A primeira vacina do mundo foi criada em 1796. De lá pra cá, o Brasil nunca desenvolveu nenhuma vacina humana. Sempre importamos, mas o PL acredita na ciência. Na missão espacial centenário, um astronauta brasileiro chegava ao espaço pela primeira vez. Enchemos o Brasil de orgulho. E vamos encher de novo, porque apoiamos o presidente Bolsonaro em uma decisão histórica, que foi investir na ciência e construir o centro de tecnologia de vacinas. Teremos soberania na produção de vacinas. Tchau, tchau.